Nesse vídeo você vai conhecer a Mystico Network, um projeto cripto investido pela Samsung que tem um grande potencial de crescimento. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. E antes de eu te explicar sobre a Mystico Network, você precisa entender o que é Zero Knowledge Protocol ou ZKP, que é extremamente importante para você entender o objetivo lá da Mystico Network. Qual que é o objetivo principal dessa tecnologia? Fazer com que os sistemas sejam seguros e anônimos. Então esse tipo de protocolo permite que as informações sejam compartilhadas e verificadas sem revelar dados desnecessários, mantendo assim um alto nível de segurança. Se você já viu meu vídeo sobre Monero, que eu vou deixar aí no card para você assistir depois que acabar esse, você já sabe que a Monero utiliza esse tipo de tecnologia lá. Só que qual que é o problema da Monero e o que a Mystico Network veio se propor a resolver? A questão da interoperabilidade entre as redes, adicionando essa tecnologia. Então você não tem ali no caso da Monero, da Zcash, que utilizam essa tecnologia somente ali na sua blockchain. Nesse caso, a Mystico Network quer levar essa tecnologia para todas as blockchains e aplicativos. Então Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, todas essas blockchains não têm essa tecnologia. Então o que a Mystico quer fazer? Levar essa tecnologia, tornando essas transações nessas blockchains, que já são muito, muito utilizadas, tornando essas transações mais seguras e mais privadas. Então conseguindo deixar os saldos das contas dos usuários, históricos de transações e outras informações de uma forma mais privada também. E para entender a diferença entre anonimato e privacidade, recomendo também que você assista o vídeo que eu fiz lá da Monero, que eu também explico essa diferença. Então para blockchains, qual que é o objetivo? Tornar as transações mais baratas e privadas. Para pontes, que tem muito problema hoje de hackers, muito problema realmente de segurança nas bridges, nas pontes. Tornar as transações entre as cadeias seguras e privadas. Então eu poder tirar a minha moeda que está na Ethereum, passar lá para Binance Smart Chain, ou da Binance Smart Chain passar para Polygon, sem ficar rezando para ver se o meu ativo vai cair lá ou não. Então nesse caso aqui é deixar as pontes também mais seguras para as carteiras. Tornar os pagamentos e ativos mais seguros e privados. E para aplicativos descentralizados, tornar os aplicativos mais acessíveis, seguros e privados. Então vendo quem já está investindo no projeto, principalmente vendo a Samsung ali. E vendo que já tem coisas construídas aqui, já tem uma carteira, eu pretendo mostrar essa carteira em um próximo vídeo. Já tem uma ponte também, já tem uma DEX, já tem um sistema de pagamentos aqui também. Então já tem coisas construídas antes do lançamento oficial. Que sim, você ainda não pode abrir uma corretora e ir lá e comprar essa moeda. Essa moeda está em pré-venda nesse momento. E no próximo vídeo eu vou ensinar como que você ganha as moedas gratuitamente no Airdrop. Então sim, você pode ganhar algumas moedas da Michigan Network de forma gratuita. Então inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, que no próximo vídeo sobre a Michigan Network eu vou ensinar o passo a passo para você participar desse grande Airdrop, que tende a ser um dos maiores Airdrops de 2024. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.